O torcedor compareceu ao ginásio do Olivar Lavarda para empurrar o Pato Futsal. O jogo contra o Marreco era decisivo para definir o primeiro semifinalista da Série Ouro. O time beltronense jogava pelo empate para confirmar a vaga. Já o Pato, só a vitória interessava. No início, grande jogada de Dudu Pereira. E antes de receber a falta, tocou para Ian superar o goleiro Rafa Freitas. 1x0 o Pato. Depois, outro contra-ataque puxado por Dudu Pereira, que tocou para Barão Cruzar. E o jovem Ande Ilson completou 2x0 o Pato. Mas o Marreco reagiu. Ligeiro recuperou a bola, avançou e tocou para João Lucas descontar 2x1. Foi o resultado do jogo. A partida foi para a prorrogação. E a vantagem mudou de lado. O Marreco precisava da vitória. Mas foi o Pato que conseguiu fazer o gol neste lance com o G. Bola foi mansinha para o gol. 1x0 na prorrogação, que decretou a eliminação do Marreco e classificação do Pato. Aí, foi só comemorar ao lado da torcida. G, autor do gol, gostou do desempenho do time. A gente trabalha, que a gente acredita. Muitos aí desacreditavam da gente. A gente foi lá em Cascavel. Fizemos uma boa partida. Infelizmente, não veio a classificação. Mas hoje a gente lutou pelos aqueles que estavam machucados. E conseguimos sair daqui com a classificação. Não tem nada a ganho. Mas a gente vai aproveitar esse momento que está sendo uma sensação única. O Marreco encerra a temporada de renovação no elenco. Eu acho que a gente começou 23 de janeiro, com essa reformulação. Botando jogadores jovens. Sabia do preço que a gente poderia pagar. E chegamos até aqui brigando pela vaga da liga. Brigando aqui pelo Paranense para chegar na semifinal. Enfrentamos uma grande equipe. Não tenho a menor dúvida. O Pato agora espera o adversário da semifinal. Que sairá do jogo entre Foz e Cascavel. Vou agradecer a torcida e essa torcida que está fazendo uma festa bonita. E a gente agora, semifinal do Paranaense. Não sabemos ainda contra quem que é, né? Mas agora nós temos que descansar um pouco. Muita gente sentindo muitas dores, né? É um jogo muito exaustivo mentalmente, fisicamente. Então acho que o grupo todo está de parabéns pela entrega nesse jogo, especificamente. E agora, comemorar aí, hoje amanhã. Descansar. Vai ter coisa boa esse ano para nós do Pato.